Hoje nós vamos para a 14ª edição do Nameplay Responde, onde eu respondo algumas perguntas, comentários, melhor dizendo que vocês postaram no Insta, mas desta vez a galera não quis participar ou não viram a postagem lá no Insta. NÃO! Mas fica ligado que darei prioridade sempre para os comentários do Insta. E também peguei alguns comentários aqui nos vídeos do YouTube. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Namek Sand, que está aí, então bora para a 14ª edição do Nameplay Responde. Eu espero que vocês curtam essa vibe de vídeo aí com temática variada, podemos dizer, e de entretenimento. Então bora para a primeira pergunta. O Rodrigo mandou, você faz ideia de como seriam as habilidades dos espectros Afrodite e MDM? Se vocês quiserem ver outros Nameplay Responde também, é só dar uma pesquisada aí no canal que vocês vão ver vários. Falando aí sobre o Afrodite, eu não me recordo muito bem como seria a temática, que lá no vídeo que tem, eu vou deixar indicado no caso, tá? Só vou dar uma pincelada aqui no resumão. Ele seria mais ou menos essa vibe, porém ele contaria como contadores, tipo, contadores grandes, contadores de número alto, tipo até 10. E quando a galera chegasse a 10, ficaria, tipo, perderia a ação. Ele seria na vibe de controle. E a mesma vibe de economizar energia para, quanto mais energia sobrar, ele imita mais, ele iria espalhar mais selos para controlar os adversários. Seria mais ou menos a vibe de formação de gelo com alto potencial de controle. Seria aí a minha perspectiva do Afrodite de Sapore. Já que eles pegam muitas vezes a temática do Lost Canvas, por exemplo, até mesmo de outras obras de CDZ, para trazer as novas versões. Que foi, por exemplo, do Milo Divino, de ficar invisível, né? Agora, o nosso MDM eu acharia interessante ele também, novamente, como suporte, tá certo? Eu acredito que ele poderia ter uma vibe, tipo, do Aldebo Divino, de tirar a alma do corpo. E aí vai fazendo com que o oponente, por exemplo, não pode ser curado. Ou uma vibe de controle também, beleza? E isso já na vibe da skill base. A segunda skill dele poderia ser um grande ataque de alvo único. Aqui eu já pensei mais ou menos a vibe do Shun de Sapore. Ele suga aí os ataques, tanto físico quanto cósmico, do oponente para causar um dano naquele adversário. Ou seja, ele seria um debuffador que iria aumentar o seu dano conforme vai dando vários ataques, beleza? Obviamente, a gente tá falando de signo de câncer, referente aos mortos também. Então, ele poderia receber um buff conforme as unidades, tanto aliadas contra inimigas, vai perecendo. Tipo o Cosmo Lendário, o Livro dos Mortos. E pegando a vibe aí do Money Gold, né? Que se sacrificou para derrotar o Hippie nos outra raça. Agora, eu não lembro. Quando ele perecer, ele poderia causar um dano muito alto, né? Referente aí ao bônus que ele já teve aí do seu ataque cósmico, obviamente, também. E ele vai ter o bônus aqui também. Esse ataque só não vai ser ativado, caso ele seja o último, né? Então, para não dar empate. Então, tem que ter essas regrinhas aí para aí pedir empate aqui no jogo. Então, se ele não for o último aparecer, ele daria aí uma explosão bem cabulosa no adversário. Então, o adversário teria que tomar bastante cuidado. Provavelmente, para eliminar ele, talvez, primeiro. Ou para tentar a sorte de eliminar ele, por último. Isso, olha só, tem várias circunstâncias aí. A RNG de Kahn numerando ele. Miro Divino atacando em área. Araya Shik. E por aí vai. O casarim mandou. Use seu dom de profecia e nos diga qual o próximo cavaleiro a sair no servidor de teste. Nossa, se a gente pegar que o último personagem foi a exclamação de Atena. Que é da saga clássica. Ao Débora Divino anteriormente. Que é do Divino. Então, seria um ND. E para evitar repetições de personagens de signos que já foram lançados. Embora a gente sabe que a GT, ou melhor dizendo, Atencente não liga muito para isso, né? Mas eu apostaria no Indie Capricórnio. Que eu nem lembro qual o nome do carinho Indie Capricórnio lá do ND. Mas segue uma imagem dele aí. Marcelo Silva mandou aqui. O Arpio Gigante Chiriu sem armadura não vem nas minhas invocações. E vejo outros pegando direto. Porque esses personagens, eles só vêm caso você já pegou ele. Por exemplo, o meu Arpio eu peguei ele usando o emulador do GT. Que já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar indicado nos carques. Eu pegando o meu Arpio. O Chiriu sem armadura, eu acho que ele já vem nas gemas com muito, tá certo? Mas acho que ele, não sei se ele tá vindo aí nas gemas avançadas. E o Giganto, a empresa disse que desde semana passada ele já está na pool. Mas pra mim não tá vindo não. Tá com a mesma vibe de... Raramente ele aparece aí com um drop rate bem abaixo da mente. Tipo, é mais fácil conseguir um S repetido do que um Giganto na minha conta, sério. O Giganto eu tenho ele desde que... Da semana seguinte que lançou, né? Que eles fizeram um bug lá e colocaram ele pra pegar... Não sei de que forma. Olha só, peguei acho que sete Gigantos até hoje. E o Auraune, né? Que foi um personagem recém-lançado aí pra gente. Já tenho três cópias. Três upskill dele e mais uma cópia sobrando aqui. O Eduardo mandou no vídeo do Isaac. O meu tá level 80 e tô usando bastante Falon. Só não consegui se economizar e se pedir dele. Às vezes o sapude do cara é mais lento que ele. Daí pra derrubar a barreira dele fica obsoleto. Mas de resto ele tá bacana. Então, nunca mostrei o meu Alone, se eu não me engano, aqui no canal, né? A versão final do meu Alone tá aqui, ó. 1-4-4-4-4, tá? Então, cruza os dedos para os 90% ser ativado aqui pra ganhar uma nova rodada. E referente à velocidade, é muito importante que nesse cumbinho aqui, que vocês viram no vídeo do Isaac, se vocês não viram, vou deixar indicado nos cards. Olha só, tá uma diferença aqui, ó. De sete de speed, né? 302, 299, 295 de alteração. A Zika aqui com o Alone depois, na próxima rodada, já fica na frente do Shum. Mas isso aqui, eu pretendo ainda trazer mais um vídeo com esse combo, porque o combo ainda não deu certo, que é dar duas kills aí com a Alone na rodada 1. Assim que eu conseguir pelo menos umas duas gameplays, se eu conseguir uma eu já posto, mas se eu conseguir duas, melhor ainda, pra postar nos vídeos de PVP da noite. Também no vídeo do Isaac, o Daniel perguntou, já tentou encaixar o Isaac em comp de Freezy Boys? Nunca tentei, nunca gostei, porque o acerto de status dele é muito baixo. Agora com o CR do Camus, né? Só que vai ficar mais fácil aplicar selo e você usar com o Isaac lento, ele poderá congelar. Mas não, só se eu usasse, por exemplo, uma comp com o Alone. Hum, nova comp de gelo em breve aí no canal, hein? O Begman, que é membro do canal, salve, Beg. Olha só, ele mandou aqui, salve aí, eu vou investir nele. Suporte, sempre é mais lucro ter o par do que atacante. A longevidade de suporte dura mais tempo. Também concordo, os atacantes normalmente tentem ser mais obsoletos. Além de várias comps, a gente utilizar dois a três atacantes. Ou, nesse caso, três a quatro de suporte. Se a gente usa muito mais suporte, usa muito mais a variedade dele, ó. Shun M.M., Shun Divino, desde que lançou o Tom aí, Hipnus, quer dizer, tem uma galera que não gosta do Hipnus. Eu acho o Hipnus fantástico, Juni. Então, olha só, dois aqui, tem três atacantes, hein? Mas dá pra tirar um aqui também. Cara, é muito bom o suporte. O suporte é o que dá mais estratégia aí para essa comp, e por isso eu acho o Alone Divino uma boa opção. Ainda mais que ele agora foi corrigido, né? Que eu apresentei ontem, antes ele não combava com o Juni. Quando lançou ele, ele voltou a combar com a Juni. E eu uso o Juni aqui em todos os times, né? Por isso que vocês não veem eu usando Shun Sapulis e Shun Divino, né? Ó, esse time aqui não tá não, hein? Esse time aqui tá na coragem, o time do Isaac. O Jonathan Mengs mandou menos inútil que o Asterium. Ele mencionou no vídeo do Queen. Eu não estou suportando mais. Tô hypado pra deixar meu Queen level 80 pra trazer uma gameplay pra vocês, mas falta os upskill. O Thiago mandou que nem essa música de fundo saiu do jogo Powerade de Super Nintendo, não foi? Ó, você que tá falando que você é velho aí. Hora de morfar! Dracons Orcs! Mastodonte! Pterodáctilo! Triceratops! Figuridinte do Sob! Tiranossauro! É! Estamos prontos pra entrar em ação! Seis lutando juntos contra o Maul! Impedir Rita! E seus monstros ameaçadores! Nós somos... All the Rangers! Legal! Ó, Money Gold que é membro aqui também do canal. Obrigadão aí pela força pro canal Money Gold. Mandou aqui pra gente, ó. Tem previsão pro Aldebarão Divino chegar aqui? Para poder planejar, ele é prioridade agora. Esquipei cair e se precisar também o Alone. Por isso que eu sortei ontem o vídeo do Aldebarão Divino. As minhas apostas que o Aldebarão Divino seja o próximo banner, beleza? Então fica ligado aí. O Gerson mandou no vídeo do Alone, do meu planejamento, pra pegar um banner de duas semanas, que inclusive esse vídeo também... Inclusive esse vídeo vale pra exclamação de Atena, que deve ficar duas semanas aqui no Global, hein? Se você não viu, cola lá porque eu não avisei bastante no vídeo do Alone. Cara, não deu nem 350 gemas gastas no total pra pegar o Alone. Banner retorna, restituição não. Se eu não me engano, ele tava se referindo à quantidade de gemas gastas, né? Tipo assim, porque eu sempre oriento. Ó, se você não tem mais de 60 gemas, esquiva o banner pra você rodar o gatinho cu no próximo mês. Tá, você poderia estar com 400 gemas. 400 gemas dá pra pegar qualquer banner aqui no jogo, desde que você use as 40 diárias, obviamente. Eu nunca gastei mais de 400 gemas pra pegar um banner no jogo, e olha que já vai fazer dois anos de jogo. Será um ano e meio pegando todos os banners, podemos dizer assim. Eu nunca gastei mais no total com a restituição de 400 gemas. Se eu tinha 400 gemas, eu peguei o banner. Só que você pode pegar aquela restituição do treinamento, gastando lá suas gemas. Eu tinha 500 gemas e fiquei com 100, mas você vai perder o gatinho full. E você rodando o gatinho full todo mês, só de banner gratuito com o gatinho full. Vamos colocar aqui que ele dá 150 gemas por mês. Só de gatinho dá 1.800 gemas por ano. Se a gente dividir por 400, dá 4 banners e meio de graça só pro gatinho full. Cara, gatinho full. Não flop a sua conta. Eu quero o Aldebo Divino, eu quero o Alonio, eu quero o Artemis, mas não tem 60 gemas. Esquipa. Tem que sempre chegar na primeira semana, primeira e segunda-feira, com 600 gemas. Beleza? Assim você vai pegar em algum momento todos os banners que você desejar no jogo. Pelo menos um por mês, que no caso atualmente eu escolho dar tiro no banner Inex. O Pogba mandou aqui, ó. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo de Sancti Awek. Não esqueça de dar o seu like no vídeo, se você leu esse comentário. E aí, vocês já deixaram o like? Então, já deixaram algum comentário dessas várias respostas que eu dei até agora? Inclusive, lá no NemTV, eu vou começar a trazer uma nova série. Não sei se vai vingar ou não, dependendo da minha disponibilidade de tempo, de bate-papo com o chat. Falando de vários assuntos aleatórios, saiu esse daqui na quinta-feira. Não sei qual que vai sair na sexta ainda, né? Então, dá uma colada lá. Então, temos mais esses vídeos aí, ó. Falando um pouquinho da minha vida. São vídeos de dois a seis minutos. Então, dá uma colada lá no NemTV. Normalmente, fica sugerido o último vídeo aí na tela final. Mas, se vocês quiserem ver mais conteúdo aí de bate-papo comigo, dá uma colada lá. Um vídeo aí fora dos games. Com uma temática diferente, eu espero que vocês curtam esse bate-papo que eu estou tendo lá com o chat, lá na Twitch. Que, inclusive, o R15 mandou, né? Nem você faz live que dias e que horas? Queria assistir uma live sua, mas sempre que tem o tempo, parece que você não faz. Então, é que eu não tenho horário pra fazer lives lá na roxinha. Normalmente, eu faço quarta de manhã. Aí, tem uns dois a três dias na semana que eu faço live de duas às quatro, né? Jogando o DG pra trazer os vídeos de PVP aí da parte da noite, né? Normalmente, eu faço aqui segunda, terça e quinta. É os dias mais fáceis de me achar à tarde. Não que eu garanto que eu estarei lá à tarde. Quarta eu farei de manhã. Nem sempre é de ter dezembro. Sexta-feira também. Eu, normalmente, costumo jogar alguns jogos variados também, beleza? Então, fica aí mais ou menos. Você vai ter que me seguir lá pra receber a notificação. E, raramente, eu faço à noite. Mas, quando eu faço à noite, também, é pra jogar algum outro jogo. O CDZ, normalmente, é de duas às quatro, quando eu tô fazendo algum DG. Normalmente, fora desse horário, eu tô jogando algum outro jogo, a menos comenta pra fazer algum vídeo, né? Aí, eu já faço vídeo, muitas vezes, em live mesmo. E, pra fechar, o Leonardo mandou. Cara, essa música que você tocou de fundo é do jogo Aladdin Super Nintendo. Tela do gênio, parabéns pela nostalgia. E é outra antiga também, gente. Isso aí, esses caras condenam tudo a idade só pela música que curte. Então, é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a live do vídeo. Pra você participar do próximo Nem Play Responde. Fica ligado, segunda, terça-feira. Pra ver se teve a postagem lá da próxima edição, a décima quinta. Se você quiser participar. Vou ficando por aqui. Não esqueça de ver amanhã, também, o vídeo do review do Minus. Que eu vou soltar amanhã, também, o Minus. Deve ter algum potencial aí, pra chegar no meta. Beleza? Comenta aí o que vocês vão achar do Minus amanhã. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!